Fala galera, quem tá falando é o Lucas Mário. Hoje estamos aqui no canal da família. Fala turma, turminha. Aqui é o papai do Lucas. Estamos dando uma voltinha aqui, né Lucas? Tomando solzinho. Depois de uns três dias de chuva aqui, tava muito frio aqui em Belém, na nossa cidade. E a gente, agora a tarde tem um solzinho, né? E a gente tá saindo aqui pra dar um rolêzinho de motoca. E motoca, motoca. Uma popzinha. E motoca. E aí, pede pessoal a se inscrever no canal, Lucas? Se inscreva no canal. O meu nome do canal? Não lembro. Luscândido. Luscândido, galera. Vamos dar um... Estamos dando uma voltinha aqui. Dentro de Belém. Descendo aqui. Estamos lá dentro de Belém. Vamos dar um rolêzinho de motocic. Ai, rapaz. É o lugar. É. Tá... Tá tudo certinho agora, calma. Já tá no segundo tempo aqui, a paisagem aqui, aí. Passou o arco, 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 o arco. Aham. Aham. E... E... Tá ficando tudo bem, o arco. Tá lá o arco. Tá lá o arco. Tá lá o arco amarelo, o negócio. Tá o quê? Tá lá o arco amarelo. É, tá ficando tudo bem. Tá ficando tudo bem. Aí, tá lá o arco da terra. Tá ficando tudo bem. Tá ficando tudo bem. Tá ficando tudo bem, a gente vê. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ó a ferrada. Mas, fala. Ah, fala. Mas, fala. Fala, galera. A fala de um programa rolaВО. Arco que legal rolaí. Hua. Uuuuh. E aí, vem. O que é que está acontecendo? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau.